Falei mano, mas cara sumiu a minha mira, você pegou viado, não, não peguei não, não peguei não, qualquer uma, eu durmo de cueca e caminheta, ficou legal filha, essa camisa de baixo aí ficou esquisita, vai tá quente lá menino, vai tá calor não, menina lá pra cima é friando, vai fazer um só da porra lá no dia, mano não precisa de um carregador velho, mano não é muito longe daqui tem alguém atirando, tá com o cano já da doze já não e eu tenho nada de doze então não não tenho então você é o bichão matou a caninha aqui, ah mas, como é? essa daí, pode ir lá, tem que achar uma cinta também, velho, o cheiro tá meio perto aqui mano, tá aqui atrás da montanha aqui mano, tá aqui atrás da montanha aqui mano, velho, velho, velho... velho, 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 velho... ai cara fudeu carai o cara matou velho matou todos o último aqui que eu vi caiu perto caiu morto mas ele estava agachado ele estava deslizando ai que eu tinha matado olha lá não mano aqui ó o bicho bom de mira da porra velho não é não eu vou para cima peraí 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 não eu vou eu vou recuperar também ele está vindo aqui está tudo desceu caiu morto esse golpe signale o fim daquele todo equipe uma parte dos equipe resta ah porra não deu nem tempo volta ali que tem muito loot ainda para ver eu preciso de uma carabina mano estou com mal treinei é é aham achei as duas é igual não as duas é igual de conforto a cinza mais escura olha que tem uma carabina aqui eu achei a cinza mais é não preciso de mais munição de 12 não estou achando é ele está a eu a carai o e e a o o e o o e Olha essa porra Pera aí cara, eu voltei pra recuperar em Hã? Eu derrubei a bola Tem gente atrás também cara Ei cara, ai fulhou Tem gente atrás viado Aaaaai carai Estimando rápido, eu vou me ouvir para me pegar. Abre o fogo. Estou usando uma caixa de caixa de fênix. Resolvendo minhas pernas. Resolvendo as cintas. Peguei, estou resolvendo. Atenção. Cuidado, está chegando do céu. Cuidado. Eita porra. Fudeu. Atenção. Ainda é segundo, na verdade. Atenção. 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 Eu vou dar ajuda. Eu vou dar ajuda. Rela 3, você vai dar ajuda. Rela 3, você vai dar ajuda. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É possível sair da série já? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vamos sair daqui velho. Nossa cara ali. Se a gente pegar essa Zip e der a volta. Vamos tentar ué. Ixi, mas um segundo. Vamos. 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 Vamos.